se incomodou com a palavra de Deus sendo pregada e olha o que aconteceu, meus irmãos, prestem atenção porque todos os passageiros começaram a ir em favor, só que não foi o que ela estava esperando, prestem atenção. Ela falou que o camelô não incomoda ela, mas ali a palavra sendo pregada estava incomodando ela, né? Ela não manda em nada aqui, ela tá incomodando o tempo inteiro, tá incomodando os passageiros, tá toda errada. Você está me incomodando, senta aí. Você está me incomodando, então senta aí. Parece maluca, rapaz. Isso aqui é uma defesa. O pessoal começou a sair em defesa da pregadora agora e falou que ela estava incomodando, essa menina estava incomodando eles e também falou, se for assim, você sai também, né? Porque já que está me incomodando, tem que sair. Tá maluca, rapaz, você é maluca. Vai de Uber, garota, vai de Uber. Quer falar só pra ela que eu tô trabalhando? Fala com os camelô. Ah, só o que te incomoda tem que parar. Canta mais uma aí. Canta mais alta aí. Parece maluca, rapaz. Canta mais uma. Ah, eu tá. É, eu tá. Canta. Pessoal, agora começou todo mundo a bater palmas e falar, canta, 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 pra pregadora cantar mais uma e pregar, né? Gente, eu dei até uma olhada nos comentários ali pra ver, né? E, como sempre, né? Tem um pessoal que defende, tem um pessoal que defendeu a menina, tem um pessoal que defende a pregadora, só que pelo que eu li ali, o lado que tá defendendo a pregadora é muito maior do que a menina. Eu vi uns três ou quatro comentários ali, mas eu vi bem superficial, confesso a vocês. Onde falaram, ah, esse pessoal de crente aí, essa raça de crente é insuportável. Foi algo assim que utilizaram ali nas palavras, né? Essa raça de crente é insuportável. E aí eu vi um comentário, uma resposta que eu achei genial, muito linda. Meus parabéns pra quem deu a resposta pra esse tipo de comentário, que falou assim, ó, se preocupa não, quando a gente for retirado da terça, você sentirá falta. E a grande verdade, um dia nós seremos retirados. Um dia, a igreja, essa raça de crente, não estará mais aqui. E aí, vocês vão implorar pra voltar tudo, né? Ah, você tá falando besteira, você tá falando coisa que não existe. Tudo bem, é o que eu falo. É um direito seu duvidar. Porém, é um dever meu pregar e alertar. Assim como essa irmã tá fazendo, é um dever dela pregar. Ela não prega porque ela quer. Ela não prega porque ela acha bonitinho. Porque por muitas das vezes, principalmente pra pessoas que pregam assim, nos metrôres, nas praças, por muitas das vezes são hostilizados. Porém, elas fazem isso porque o chamado, é o chamado, você entendeu? Queima os ossos, arde os ossos. Tem uma fala do apóstolo Paulo que me acompanha muito, que diz assim, ó, se prego o evangelho, de nada tenho que me degloriar, pois me é imposta essa obrigação. E aí de mim, se eu não pregar o evangelho. Dando continuidade ali na questão dos comentários, outros comentários que eu vi, foi pessoas falando, eu conheço essa moça aí, essa moça que tá pregando. Super educada, ela sempre pergunta no vagão, se ela está incomodando alguém. Se porventura ela estiver incomodando alguém, ela vai pro próximo vagão, ela vai pro outro vagão. E aí eu não entendi porque, pelo menos foi nesse vídeo aqui que me marcaram, e já pegou no meio dessa confusão aqui generalizada e tudo mais, né? Então eu não sei como foi o início, como se deu o início, né? Enfim, o fato é que isso tudo aconteceu, né? E geralmente quando a gente se opõe a algo, a gente espera com que as outras pessoas começam a nos apoiar. E não foi o que aconteceu, que na verdade começaram a apoiar a pregadora, né? E, enfim, deu tudo isso aí que vocês viram. O fato é, irmãos, que quando nós pregamos, nós não pregamos porque gostamos, né? Porque se você olhar pro lado carnal, se olhar, tô falando assim, se olhar pro lado carnal, não tem benefício nenhum, somos hostilizados, não tem benefício nenhum, somos apedrejados, não tem benefício nenhum, somos perseguidos, não tem benefício nenhum, você entendeu? Mas é algo que tá fora do nosso controle, vamos assim dizer. Nós temos que exercer, é a grande comissão da igreja, ide por todo mundo, Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Criatura não tá dentro da igreja, não. Tem criatura dentro da igreja? Tem também, tem também, né? São aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. Todos são filhos de Deus? Nem todos. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que deram uma resposta positiva pra mensagem do evangelho. João capítulo 1, verso 12, ele vai dizer e todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu só me torno filho de Deus quando eu recebo a Cristo na minha vida, entrego a minha vida pra Cristo. Do contrário, eu sou criatura, obra da criação. E obviamente a gente sabe que a maioria está lá fora. E é por isso que nós precisamos pregar. É por isso que eu prego utilizando as redes sociais. É por isso que ela prega e cada um permaneça aí no seu chamado, naquilo que foi vocacionado, na ferramenta em que Deus te colocou. É por isso que ela prega nos vagões. É por isso que outros pregam nas praças. É por isso que outros pregam nas igrejas. Porque também é necessário. Tem essa necessidade. São pessoas que vão lá e visitam. Então assim, pregue. Eu acho linda a fala do apóstolo Paulo pra Timóteo, um dos conselhos que ele diz. Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Quais são os tempos oportunos? Dentro da igreja. É o momento que você foi ali pra ouvir a palavra. Quais são os tempos inoportunos? No metrô, no vagão, né? São nas praças. São os tempos inoportunos. Mas nós também devemos pregar o evangelho. Somos vocacionados para isso. Somos chamados para isso. É a comissão que foi dada aos apóstolos e hoje se estende a toda a igreja. Então é um dever nosso fazer. É algo que tá além da nossa alçada, vamos assim dizer. Entendeu? Bom, e pra você que chegou até o final desse vídeo, eu tenho um grande presente pra você. Você quer ter sua fé fortalecida? Você deseja crescer em intimidade e comunhão com Deus? Deseja viver uma vida plena em Deus aqui na Terra? Você deseja ter mais conhecimento da palavra de Deus? Bom, pra isso, eu te falo que é necessário você entrar no discipulado bíblico. Nesse discipulado bíblico, eu vou te apresentar, eu vou te ensinar os 13 principais assuntos que vai te dar base pra tudo isso aqui que eu te falei. Vai crescer a tua fé em Deus. Vai fazer com que você se torne uma pessoa mais íntima de Deus. Obviamente, você vai ver e vai praticar, né? Eu vou te ensinar e você vai colocar em prática. Mas tudo isso é muito bem explicado lá. Eu basicamente pego pela tua mão e caminho junto com você. E além disso tudo, vai te dar base pra você aprender outras coisas da palavra de Deus também. Vai te dar raízes e raízes profundas. E pra você ter acesso a esse discipulado é muito simples. Basta você entrar aí no meu perfil, clicar no link da biografia. É o único link disponível que você vai ver ali pra clique. Clicando nesse link, você vai entrar no meu site. Lá no meu site, você vai clicar no primeiro botão, meu discipulado, e vai conversar diretamente comigo. No mais, é isso. Tamo junto. Somos um Morbibe, mais Bíblia. E a gente se vê lá do outro lado.